Adivinha quem é? É uma dan Dan, dan Dadaradada Dan, dan Dadaradada Dan, dan Dadaradada Baile, funk, rave, só com as taradas E como eu não sou bobo Só me envolvo com as gatas E como eu não sou Eu não sou bobo não, pô Ela desce, rapa Rebola, rapa Empina e para Joga nos malocada Ela desce, rapa Rebola, rapa Empina e para Joga nos malocada Ela desce, rapa Rebola, rapa Joga nos malocada Tomar uísque É bom, mas é melhor ver tu dançando Quicando, sentando No pau vai agachando Quicando, sentando No pau vai agachando Ficando, sentando No pau vai agachando Tomar uísque é muito bom, mas é melhor ver tu sentando Ficando, sentando No pau vai agachando E como eu não sou bobo E como eu não sou bobo Só me envolvo com as gatas E como eu não sou Eu não sou bobo não, pô Ela desce, rapa Rebola, rapa Empina e para Joga nos malocada Ela desce, rapa Rebola, rapa Empina e para Joga nos malocada Ela desce, rapa Rebola, rapa Joga nos malocada Tomar uísque É bom, mas é melhor ver tu dançando Quicando, sentando No pau vai agachando Quicando, sentando No pau vai agachando Quicando, sentando No pau vai agachando Tomar uísque é muito bom, mas é melhor ver tu sentando Quicando, sentando No pau vai agachando Ei, tchumalaca É favelão que fala, né? Tratata, 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 tratata